Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro do Em Família eu gostaria de falar sobre vulnerabilidade. Todos nós em nossa vida possuímos pontos vulneráveis em nossa vida, pontos que precisam ser trabalhados no decorrer dela. A cada momento eu creio que Deus quer agir, quer atuar na nossa vida e basta a cada dia o seu mal. Então a cada dia Deus quer nos ensinar, quer nos orientar de uma maneira devida como devemos proceder. E com certeza Deus quer te orientar e quer nos orientar dentro desse aspecto. Existe uma lenda, vamos dizer assim, alguma coisa que é falado no meio dessa questão de vulnerabilidade, que é a questão do calcanhar de Aquiles. Quem nunca ouviu falar sobre isso, sobre essa questão do calcanhar de Aquiles? O calcanhar de Aquiles é uma expressão popular que significa o ponto mais fraco ou ponto fraco de alguém que transmite a ideia de fraqueza, a ideia de vulnerabilidade. É o ponto onde uma pessoa se sente mais frágil, não possuindo domínio para controlar determinada situação. E quem conhece a história sabe de todo esse momento. Aquiles é mostrado como aquela pessoa, aquela lenda grega lá, como o grande e vulnerável, aquele que não estava sujeito a nada que pudesse trazer fraqueza sobre ele. Mas existia algo que tornava Aquiles alguém vulnerável, que era o seu calcanhar. Onde o seu pai, segundo a lenda, colocou ali a mão e enfiou ele dentro das águas para tornar o invulnerável. Mas onde ficou as mãos ali, no calcanhar, onde ficou as mãos ali, era o ponto fraco dele. E nós sabemos que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos muitos pontos que precisam ser trabalhados. E é fácil nós identificarmos muitas vezes esses pontos quando nós lançamos perguntas sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria condução desta vida. E algumas perguntas que eu gostaria que nós tivéssemos, são essas que eu vou lançar assim, rapidinho. Você tem dificuldade de ouvir as pessoas? Você guarda aquilo que você ouve e não gosta com facilidade em seu coração? Você às vezes fala sem pensar quando quer expor algo que você não gostou no seu relacionamento? Muitas vezes, essa maneira impossível de agir, de falar sem pensar, muitas vezes, é um ponto fraco. É um calcanhar de Aquiles na sua vida. E você tem que parar, você tem que pensar. E é interessante porque a Bíblia nos dá essa orientação, lá em Provérbios, capítulo 11, no verso 2, diz assim, que o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Quando nós temos a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda e buscamos essa ajuda, Deus vai nos dar a sabedoria devida para lidarmos com aquela situação. Quando nós descobrimos o nosso calcanhar de Aquiles ou o nosso ponto fraco, certamente nós poderemos tratar dele, nós poderemos realmente ser curados, restaurados e fortalecidos pelo Senhor. Qual tem sido o teu calcanhar de Aquiles? Qual tem sido o teu ponto fraco que precisa ser tratado? Eu acho que a dificuldade que nós temos é esta, de reconhecermos os nossos pontos fracos. Os nossos pontos fracos, eles estão presentes e claros diante de nós. Mas sabe o que nós fazemos? Nós geralmente olhamos para o outro e apontamos a fragilidade do outro. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós queremos desviar o foco da nossa fraqueza. Então muitas vezes nós temos que deixar isso de lado. Quando você perceber que você está olhando para o outro e tentando ver a fragilidade do outro, para apontar o defeito do outro, faça o contrário. Fala, Deus, eu não quero olhar para a fragilidade do outro, ou a dificuldade do outro. Eu quero olhar para a minha dificuldade. E com certeza Deus vai jogar luz aonde precisa ser clareado. E aí você vai ver esses pontos fracos, que certamente estarão ali. Estão ali, claramente diante de você. Mas o que você faz? O que eu faço muitas vezes? Eu fujo deste confronto. Então eu quero te convidar a ser confrontado por Deus e ser confrontado diariamente nessa busca para que os teus pontos fracos possam ser descobertos. Eu vejo que essa questão de ser machucado ou ferido em relações passadas, em primeiro lugar você precisa ser tratado. E muitas vezes nós fugimos desse tratamento. E qual é a nossa postura muitas vezes? Não, tudo bem, já passei. E tem uma frase, que é uma frase que as pessoas colocam muito como uma maneira de se safar desse desconfronto. Elas dizem assim, a fila andou. A fila andou, agora estou em uma outra fila. Isso quer dizer, estou em um outro relacionamento, agora eu sei lidar com isso. E muitas vezes é mentira. É estar encobrindo realmente algo que precisa ser tratado. Então muitas vezes eu gostaria que você, neste momento, você pudesse, juntamente com aquela pessoa que está do seu lado, que não tem nada a ver com aquilo que você passou em relacionamentos passados, senta com essa pessoa. Senta com essa pessoa, conversa a respeito das suas fraquezas. E muitas vezes o nosso medo é de expor as nossas fraquezas e achar que o outro, com isso, vai crescer, vai se fortalecer. Então é um lado muito egoísta. Então eu vejo que muitas vezes Deus quer tratar nisso, no seu egoísmo, no seu lado egoísta na relação. Então deixa Deus tratar. E você vai experimentar um tratar de Deus sobrenatural. E Deus vai mostrar realmente onde você precisa mudar. Eu acho que nós temos que ter uma comunicação muito clara. E essa comunicação muito clara vai fazer com que haja um relacionamento realmente de ouvir e de falar. Então eu acho que nós precisamos ter essa comunicação muito clara. Ouvir e falar. Então eu acho que dentro do relacionamento a dois ou um relacionamento interpessoal, a gente tem que buscar isso, ser transparente, né? E buscando o momento certo para tratar de diversos assuntos dentro do relacionamento. Eu acho que o conflito está quando você procura tratar um assunto fora do horário devido, do momento devido, né? Então muitas vezes as pessoas chegam, e isso é comum nas redes sociais, a pessoa chega lá, ela está chateada com alguma coisa, ela vai, escreve, 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 fala assim, falei e saiu de cena. E isso não vai resolver nunca. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Procure o momento certo. Eu creio que para nós sermos mais flexíveis no nosso relacionamento, nós temos que entender que a cada momento o nosso relacionamento vai amadurecendo. E o que é isso? Quando você conhece alguém, você começa a se relacionar com alguém em todos os aspectos. Eu estou falando de amizade, eu estou falando de namoro, eu estou falando de casamento, eu estou falando de todos os aspectos. Você chega para a pessoa, você não sabe como a pessoa vai reagir em determinada situação. Então o que você fala? Você joga uma conversa geral, você fala com a pessoa de uma maneira geral, você é muito mais delicado no falar, você é mais polido no falar. Então eu creio que nós temos que ter essa polidez no falar, essa sensibilidade no falar sempre. E muitas vezes a gente se perde nisso, porque a gente já tem um tempo no relacionamento, seja no namoro ou no noivado, ou até mesmo no casamento, que a gente chega e fala, minha mulher já sabe como eu sou, então eu vou falar desse jeito. Tá errado, né? Tem uma maneira mais dócil de falar, mais, vamos dizer assim, mais adoçada no falar. E muitas vezes eu falo assim, adoçado no falar, como se fosse o homem sempre esse que fala de uma maneira mais, vamos dizer, pronta, mais racional. Não, eu estou falando o ser humano em si, independente de ser homem ou mulher. Então tenha uma polidez a falar, tenha no teu relacionamento isso. Sempre uma maneira assim de, não, eu vou conquistar o meu cônjuge, ou a minha esposa, o meu marido, hoje, a cada dia. Eu vi um filme muito antigo, um filme que já passou há muito tempo atrás, quando ele, vamos dizer, o protagonista da história, ele tentava conquistar a moça que ele gostava a cada dia. Porque a cada dia que ele levantava, ela se esquecia de tudo. Então, pra ela, ele era um estranho. Então ele tentava conquistar a cada dia. Então a minha dica é essa, conquiste aquela pessoa que está do teu lado a cada dia com algo novo, com uma atitude nova, com uma maneira nova, né, de agir. E você vai se surpreender, né, com você e também com o responder dessa atitude em relação à própria pessoa. Que Deus te abençoe grandemente. Vem? Nós vemos que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito fragilizadas nas suas relações, né, decepcionadas muitas vezes, intercessidas muitas vezes com as relações, mas em cada relação nós aprendemos realmente algo novo. Então nós temos que ter isso no nosso coração, que Deus, ele quer agir em cada atitude, né. Cada decepção que nós passamos é um tratar de Deus também nas nossas vidas. É um tratar de Deus no nosso viver. Então que nós sejamos abertos, flexíveis a esse agir, em primeiro lugar, de Deus nas nossas vidas. E você vai entender que a cada dia, né, você vai estar aprendendo. E as pessoas também vão estar aprendendo com você, né, na tua caminhada diária. Que Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você comentasse. O seu comentário é de suma importância para as nossas vidas. Eu gostaria que você compartilhasse com outras vidas. Eu sei que muitas vidas estão passando por relacionamentos tão conflitantes, né, nesses dias. E você pode ser uma pessoa de Deus para trazer uma palavra de vida e de esperança a este coração. Compartilhe esse vídeo e nos siga nas nossas redes sociais. Seja o Facebook ou o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente.